Vejo no alto lugar Uma chama a me chamar Vou viver neste altar Minha vida vou entregar Vejo no alto lugar Uma chama a me chamar Vou viver neste altar Minha vida vou entregar Eu sei, já decidi Não vou parar Eu sou do alto lugar O que vier contra mim Jamais, nunca poderá me amar A chama está Acesse em mim, ó Deus Sei que a minha vida mudará Vejo no alto lugar Vejo no alto lugar Vejo no alto lugar Vejo no alto lugar O que vier Nunca vi E jamais Nunca poderá me amar A chama está Acesse em mim, ó Deus Eu sei Sei que a minha vida mudará Eu vou usar a minha fé No sobrenatural 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 E aí